Próxima estação, DJ Mandrake 100% original. Um jeito de DJ Mandrake que daqui só sai a escura, tá? Hoje o Mandrake te pega e te deixa de perna pamba, O Mandrake que te pega e te deixa de perna pamba, De tanto pau que tu toma, tu toma, O mandre aqui é sinistro, novinha tá te falando O mandre aqui é sinistro, novinha tá te falando Você vai ficar de fato que o mano tá caducando Você vai ficar de fato que o mano tá caducando Você vai ficar de fato que o mano tá caducando DJ Mandrake, cem por cento original A CIDADE NO BRASIL